Securite Alarmes e Monitoramento, cuidando do seu imóvel 24 horas. A TV Sobrinho apresenta Grades de Ferro Acidente com integrantes da imprensa de Mundo Novo, no domingo logo após o almoço, traz a tônica e a dificuldade que é a entrada do trevo para Japorã. Nós estivemos no Hospital Bezerra de Menezes ontem e trouxemos um relato do que ocorreu, que é praticamente o mesmo, inclusive, do estado de saúde dos integrantes hoje pela manhã. A gente pode ver que pelas imagens que começaram a circular logo após o almoço, realmente deixou todo mundo em polvorosa na cidade de Mundo Novo, já que Gilmar Prado de Oliveira e o William Ângelo trabalham na assessoria de imprensa da Câmara de Mundo Novo e em vários eventos. Inclusive, neste momento, nessas imagens que vocês estão vendo, o William Ângelo estava sendo resgatado pela CCR, já que havia ficado preso às ferragens. O acidente envolveu dois veículos e quatro pessoas, sendo que apenas o William Ângelo teve uma situação de mais gravidade no seu caso de saúde, já que ele quebrou a clavícula direita e fraturou o braço esquerdo, que deve passar por cirurgia na próxima quarta-feira. O nosso repórter Bruno Leal, inclusive, esteve na tarde de hoje com o Gilmar Prado de Oliveira, que já se encontra em casa, que era o condutor do veículo, e claro, ele está se recuperando do seu estado de saúde, mas ele já se encontra liberado pelo departamento médico do Hospital Bezerra de Menezes. Coloca na tela aí a passagem de ontem explicando como foi este acidente logo após o almoço do domingo. Amigos da TV Sobrinho, direto do Hospital Bezerra de Menezes, tarde de domingo, do dia 1º de maio de 2022. Nós estamos aqui cobrindo a situação dos envolvidos em um acidente no trevo de Mundo Novo para Japorã, ali próximo à fecularia Mundo Novo, onde três mundonovenses em um veículo Corolla acabaram se chocando com uma caminhonete Hilux, de um cidadão que vinha de Rondonópolis rumo a uma convenção em Foz do Iguaçu. O cidadão chamado Tiago Luiz Barosi, proprietário de uma empresa de agropecuária em Rondonópolis, e se deslocava para Foz do Iguaçu em uma convenção de uma outra empresa. Os dois veículos bastante danificados, provavelmente com perda total, e que colocam a situação grave do acidente pelas imagens que a gente pode observar. Importante lembrar que o veículo dos mundonovenses, Gilmar Prado de Oliveira, William Wagner e Juan Pablo, William Ângelo, desculpe, e Juan Pablo, ele entrou no acostamento quando fez a conversão à esquerda para entrar no município de Japorã, já que nós temos um trevo bem precário ali. Não há trevo, na verdade, entre Mundo Novo e Japorã, e já fica o recado aí para as autoridades competentes. Ao entrar, acabou vindo uma Hilux, segundo informações também apuradas, em alta velocidade, a qual nós vamos apurar com a PRF, para confirmar ou não as informações dessas pessoas, que deram que a Hilux vinha em alta velocidade, e acabou se chocando com o veículo Corolla. É importante lembrar que ali tem uma baixada, e então se um veículo vem em alta velocidade, mesmo você fazendo a trajetória normal de fazer a conversão à esquerda, ir para o acostamento, olhar para um lado, olhar para o outro, dependendo da velocidade, esse impacto pode acontecer. É importante lembrar que o Gilmar Prado de Oliveira estive há pouco ali no horário de visita, nesta tarde de domingo, ele sente dores no peito, mas a priori já fez exames e não tem maiores problemas. Quem teve mais problema com o acidente foi o William Ângelo, ele que também ao lado de Gilmar Prado trabalha na imprensa de Mundo Novo, e fazia um serviço na festa de Japorã, do aniversário de 30 anos daquele município. Eles trabalharam no sábado à noite, na transmissão do evento, voltaram para Mundo Novo e após o almoço estavam retornando para trabalhar no evento, na transmissão do leilão agropecuário que acontece na Agri Show de Japorã, o primeiro leilão da história deste município na festa Agri Show. Na ocasião do acidente, ele foi socorrido pela CCR, o carro teve que ser cortado pela CCR, já que ele ficou preso às ferragens. O William Ângelo passa bem, porém quebrou a clavícula e também quebrou o braço esquerdo, que terá que passar por cirurgia. Ele aguarda a chegada do ortopedista para ser encaminhado para fazer uma cirurgia no braço esquerdo. Juan Pablo, terceiro envolvido no acidente, que estava no banco de trás, já que o William Ângelo estava no banco do carona e Gilmar Prado na condução do veículo. Juan Pablo, com pequenas escoriações, ainda está em observação, já que o médico segura por, no mínimo, seis horas, mas ele, como o condutor da Hilux, devem estar liberados ainda neste domingo para poder ir para casa. Enfim, essas são as informações aqui direto do Hospital Bizerra de Menezes. Familiares dos dois profissionais e amigos se fizeram presentes. Lembrando que Gilmar Prado de Oliveira é assessor de imprensa da Câmara Municipal de Mundo Novo e também é jornalista do jornal Tribuna do Povo e do site Coneçu em Foco e tem o William Ângelo como seu parceiro em várias ações e em vários eventos. Família presente e o socorro ocorreu com a CCR e também com o Corpo de Bombeiros de Mundo Novo. Atualizadas as informações e com imagens de Laísa Brisquiliares e reportagem de Jandaia Caetano para a TV Sobrinho, que é mais conteúdo para a sua vida. O que chama a atenção é um problema antigo ali na entrada do trevo para Japorã e este local foi visitado pela nossa equipe de reportagem na tarde de hoje. Na tela, Claudinho Paraná. Olha, para quem vem de Mundo Novo sentido a Japorã, nós temos aqui uma área de escape para fazer a conversão para ir para Japorã. Assim como está fazendo esse automóvel aqui, entendeu? Mas nós temos informações e você também tem, a Polícia Rodoviária Federal, muito mais ainda, de que muitos não fazem essa conversão, não vêm para a área de escape, eles fazem direto da pista de rolaje. Não estou eu dizendo que o Gilmar fez isto neste domingo. Mas, numa conversa com autoridades competentes, eu te passo uma informação ainda de forma preliminar, extra-oficial, de que o utilitário, a caminhonete Hilux, que vinha de Eldorado Sentido a Mundo Novo, vinha numa velocidade não compatível com o local. Agora, pasmem, senhores e senhoras. Qualquer engenheiro de trânsito ou de tráfego deve saber que, aos 100 metros daqui, deveríamos ter um redutor de velocidade eletrônico. Só que, não temos? Ô, CCRMS, quando é que vocês vão se acordar para esta realidade? Conversando com pessoas que trabalham aqui, próximo deste local, bem próximo. Eles me falaram, Claudinho Paraná, acidentes até que tenham ocorrido poucos, mas frenagem, frenagem de pneus, daqueles de fritar borracha, tem de hora em hora. Então, vejam bem, vamos esperar mais quantos outros acidentes, para que vocês, da CCRMS, tomem esta providência. Tem redutor onde não há tanta necessidade, como há necessidade neste local. E, pelo sinal da frenagem, a caminhonete, a priori, digo e repito, informação extra-oficial, de autoridades competentes, que atuam aqui na BR-163, me falaram, Claudinho, nós temos que aguardar o resultado técnico. É claro que foi preciso a perícia técnica para fazer todo um levantamento, a medição da frenagem, mas aí vão cinco dias para a conclusão, tá, desse processo técnico e mais uns dias para ser liberado. Por quê? O policial que veio aqui ontem fazer a perícia e prestar os atendimentos vai estar, provavelmente, num dia de folga, quando sair a perícia. Aí temos que esperar, então, ele voltar para o plantão dele para ele nos passar essas informações. A gente tem um radar próximo ali. Eu gostaria até que a Laísa voltasse. Primeiro, primeiro, há um radar ali, mas esse radar não é tão próximo do local do trevo. Então a gente pode ver que ali é uma subida e quem está fazendo a conversão aqui não consegue ver se o veículo subindo. Se um veículo tiver a 140, 150 por hora, como algumas pessoas apontaram, mas que apenas a perícia da PRF deve indicar, é bom a gente ter bastante cuidado nesse tipo de informação, vai mostrar se ele estava em alta velocidade ou não. Até porque é importante essa perícia da PRF. Então seria interessante mais um radar ali próximo de velocidade, a 60 km por hora, se fosse o caso, para que se uma pessoa que está fazendo a conversão está indo para a Japorã, possa ter o tempo necessário de não ser pregado no meio, como aconteceu com o Gilmar e com o Willian. É importante que essa perícia tenha um resultado realmente, porque eu conversei ontem com o Gilmar Prado e o carro dele não tem seguro. Conversei também com o proprietário da Hilux, que já citei na matéria, é dono de uma empresa agropecuária em Rondonópolis, e ele disse, rapaz, eu não tenho certeza se o meu carro tem um seguro para terceiros. Eu, se eu não me engano, a minha Hilux para este ano ficou com seguro apenas para ela. Então a perícia vai apontar, dependendo da velocidade do veículo, ele pode ser responsabilizado por essa situação e pode se responsabilizar pelo corola do Gilmar Prado, que deu praticamente perda total depois desse acidente que a gente pode ver nas imagens aí. mas,